Ora, meus amigos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma festa de Natal. E hoje temos aqui os acordeonistas de Valdezégua. Antigamente, os bailaricos eram feitos só com o acordeão tradicional. Vocês ainda se lembram? Sim ou não? Sim! Então, nós hoje vamos dar aqui umas gaitadas, mas vamos começar primeiro, como era antigamente, como era bonito. Então, uma salva de palmas aqui para o Maurício. E agora, vá a baile! Ora, meus paulinhas! E agora, meus paulinhas! Vamos lá, meus paulinhas! Vamos lá! Bora! Olha! E agora, meus paulinhas! Bora, meu dano! Vai! zipa! amas me a gente te olderia! Aplausos 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 Agora temos aqui o vereador da Câmara Municipal de Santiago do Cansei, que é quem tem lá a massa. Temos que o cumprimentar. Aqui para o nosso amigo Albano. Aplausos 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 Música 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 Música